Renato, o repórter show, uau, chegando no evento com a MC Vila Navarra E o proprietário das limusines, vários carros antigos, muito bacana, nosso amigo Ronaldo Passado e Presente Passado e Presente, ó, parabéns pela limusine Ronaldo, qual é o site, quem quiser contratar uma limusine, uma festa de 15 anos Chegar num evento legal, sei que você tem vários carros Sim, sim Manda até pro SBT também, pra novela Qual o site do telefone? É o www.passadoepresente.com.br Os telefones são o 11-2986-9846 e o 11-2212-7932 É, você pode pedir orçamento também, e tem vários carros Acompanha o Passado e Presente Limusine Tem muita coisa, tem muita coisa, muito evento, muitos shows, muita premiação Então é muita coisa legal, entra no site, dá uma verificada Fala com o pessoal do Passado e Presente Vale a pena, festa de 15 anos, chegar num evento bacana Tem vários tipos de carros, sinta alguns carros só que o pessoal São os importados antigos, limusines, pretas, brancas e pink E os esportivos também E só 30 anos de empresa 30 anos de empresa Profissionais dirigindo os carros Segurança total Criança vem no carro, festa de criança, festa de adulto Os melhores profissionais você vai encontrar Muito obrigado Ronaldo, prazer E vamos sair da limusine e vamos pra festa Valeu gente Tchau 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 Tchau